Olha, Cecília, tem gente colocando filho na barriga de outros e a mãe nem sabe. Como é que é isso? Mas é boatos, né, gente? É boatos que surgem aí. Mas é o seguinte, no sábado, a coluna do Léo Dias anunciou a gravidez da Thaís Reis e do Biel. Anunciou, estão grávidos. Thaís Reis está grávida do Biel. Eles se conheceram, só pra gente lembrar, na Fazenda 12, ano passado, né? Chegaram até terminar, a gente anunciou o fim do namoro dos dois aqui no programa, só que voltaram e agora eles estão mais firmes do que nunca. Estão fortes aí no relacionamento. Mas essa gravidez, vou contar um negócio pra você. Conta. Eu reposhei. Só que não a descer, a descer, a descer que Thaís não está grávida, não sei. O Léo Dias disse que estava. Entendeu? Não, é porque o Léo Dias, o Léo Dias, deixa eu explicar. Ele falou que estava grávida e que eles iam anunciar essa gravidez. Só que a própria Thaís Reis comentou na publicação do Léo Dias e desmentiu a informação. Vamos ver o comentário dela. Olha aí, Júlio, você que vai ler pra gente. Roda aí o comentário do Pouca. Roda lá, lê, Júlio. Minha gente, queríamos tanto que essa notícia fosse verdade. Tanto eu como eles sonhamos em sermos papais. Com toda certeza, eu, a própria, daria essa notícia. E de uma forma bem especial. Família, amo vocês demais. Só por isso estão vindo aqui falar o que não é gravidez, que não é verdade. Então tá aí, ela disse que realmente queria estar grávida, que ela queria que a notícia fosse verdade, só que não tá. Ô, Dias, você não entendeu o que tá escrito ali? Sei lá, ela nem negou também, né? Ela não negou também. Então, por isso que eu tô falando. Nunca nem vi. E temos dúvidas ainda, tá, gente? Nunca nem vi. A princípio não está grávida, mas não sei. Gravidez, já contei pra vocês, ninguém responde. A barriga de começar a crescer. Em nove meses essa criança nasce, se é que tem criança. Vamos aguardar, tá? Lembra de uma notícia parecida dessa, da Virgínia e do Zé Felipe? Como é que é, gente? Lembra da notícia do Zé Felipe e da Virgínia? Sim. Que o Leonardo teria dado 500 mil para ele, né? Ah, pois é. E logo depois ele apareceu grávida. Apareceu grávida. Mil? Não foi confirmado os 500 mil, mas foi confirmada a gravidez. Então, vamos aguardar, né? Mas, por enquanto, então, não tem confirmação dessa gravidez.